Fala galera, eu sou um cara qualquer e a desgretinha, quer dizer, a gretinha, aquela aborrecente fantoche de globalista que acha que tá fazendo algum bem pro ruim. Cara, sinceramente eu não acredito que ela acredita nisso, tá certo? O que eu quero falar pra vocês é que a maioria desses ativistas que a gente vê aí com holofote da mídia não lutam realmente pelas causas pelas quais eles dizem lutar. Enfim, sobre o que eu quero falar sobre a Greta? A desgretinha, nossa querida desgretinha, ela foi detida aí num protesto lá nos Países Baixos, né? Lá na Holanda. A ativista Greta Thunberg é presa durante o protesto nos Países Baixos. Os manifestantes portavam bandeiras com frases, parem agora com subsídios aos combustíveis e o planeta está morrendo. Cara, é engraçado ver esse pessoal que luta contra a mudança climática destruindo obras clássicas nos museus. Eles acham que eles estão chamando a atenção de maneira positiva pra causa deles. Eles acham que fazendo aí bloqueio de avenidas super movimentadas, tá fazendo alguma coisa de positivo pro movimento deles. É óbvio que o cidadão comum, quando vê isso, vai ficar o quê? Bravo. Ninguém vai aceitar de bom grado ter sua vida interferida por pessoas que claramente não lutam ali pelo que eles falam lutar. O dinheiro, cara, aqui come solto. O dinheiro por trás dessas pessoas é gigante. Você tá na sua casa e você liga a televisão e vê alguns adolescentes tacando tinta em obras históricas. O que que você, cidadão comum, vai pensar? Você vai ficar com raiva pela prepotência dessas pessoas, por eles estarem atacando coisas que não tem nada a ver com a pauta deles, por eles estarem causando prejuízo a outras pessoas. E você, como cidadão comum, pensa, cara, o pessoal vai ter que limpar isso aí. Já recebe mal, provavelmente, e vai ter que limpar essa bagunça que esses idiotas fizeram. A matéria fala o seguinte. A ativista climática... Ativista climática... Greta Thunberg foi presa pela polícia neerlandesa, neste sábado. Neerlandesa, acho que é holandesa, tá? Durante um protesto em Raya contra subsídios aos combustíveis fósseis. Thunberg e outros manifestantes do grupo, ecologista Extician Rebellion, foram vistos sentados em um ônibus, enquanto a polícia realizava mais prisões, disse um correspondente da AFP. E eu peguei o vídeo aqui pra vocês darem uma olhada no momento da prisão. Fica aí com ele. We are here because we are facing an existential crisis. We are in a planetary emergency. And we are not going to stand by and let people lose their lives and livelihood and be forced to become climate refugees when we can do something. O que é isso? A única coisa ruim disso tudo é porque a gente sabe que ela não vai ficar detida, eles só deteram ali para mostrar alguma coisinha, mas logo está solta e falando as boças de sempre. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham desse assunto, não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar se você puder. A gente se vê na próxima, falou, valeu e até. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho